Oi meu Piauí, boa tarde mulherada! Começamos com mais um Mundo Feminino com muita informação e alto astral pra você. E como anda a sua saúde e o seu ciclo menstrual? Fique ligadinha aqui no Mundo Feminino que teremos muita informação. A atividade física e suas contribuições para minimizar os impactos das cólicas. E claro, uma receita super deliciosa pra você se arriscar a fazer no final de semana. Vem ficar com a gente nesse mundo que é todo seu! Boa tarde! Preparamos um Mundo Feminino especial pra você. E você, ama moda? A maioria das mulheres amam moda. A Josiane Souza conversou com duas mulheres que além de saberem tudo sobre moda, exaltam o nosso estado. E para exaltar a moda piauiense, nós encontramos duas moças que são estudantes do curso de moda da Universidade Federal do Piauí e estão prestes a se formar. Elas têm um projeto encantador que tem valorizado a cultura piauiense através de uma subjetividade incrível. E olha, vou conversar com elas. Estou aqui com a Alessa Alencar e a Dalet Santos, elas que são apaixonadas por moda. E como foi que surgiu essa proposta de trabalhar a identidade piauiense nesse projeto de vocês, que é o projeto Elefante? E como foi que surgiu? Então, tudo começou dentro da Universidade, que lá dentro eles batem muito na tecla do ser piauiense, de mostrar pra sociedade o que a gente faz aqui dentro e com a nossa identidade. Nas próprias matérias a gente já ia pegando um pouquinho, colocava o projeto pra funcionar. Aí tudo começou mesmo na matéria de eco-design, que é daí que vem a proposta sustentável, que é por isso que a gente começou desse jeito. E a proposta de ser meio poético, a gente mexer com essa história de subjetividade, sentimentos, veio por causa da gente mesmo, porque a gente gosta muito de poesia. E a gente, eu tinha feito um desenho que era, eu gosto de desenhar, né? Então, tinha feito um desenho que é sobre um poema do Carlos Drummond, que é o Elefante. Fala sobre um elefante que sai na rua atrás de alguma coisa especial e volta pra casa um pouco decepcionado, mas sem desistir. Ele diz no final do poema, inclusive, que amanhã eu recomeço. Então, é o que a gente quer fazer. A gente, tipo, tenta fazer uma moda, não vou dizer completamente sustentável, porque hoje em dia é muito difícil de fazer isso, mas a gente tem um viés sustentável, a gente faz uma produção pequena, a gente tenta pagar um preço justo conforme o que a gente pode, no que a pessoa oferece pra gente também. Todas as nossas peças são feitas sob encomenda, então, no caso, a gente não faz uma grade toda, a gente faz pra pessoa mesmo, entendeu? Ela chega, a gente tira todas as medidas e a gente faz especialmente pra ela. Tipo assim, a gente tem um desenho pronto, mas se a pessoa disser, eu não gosto desse jeito, a gente pega e faz especialmente do jeito que ela quer. Que o objetivo é agradar a pessoa e transformar o elefante um pouquinho nela também, entendeu? E a primeira coleção que vocês apresentaram, né, foi uma coleção que exalta, né, um texto, né, um livro que faz parte da cultura peauiense. Eu, inclusive, li esse livro na época de fazer vestibular, fazer o psiu. Nós trabalhamos com o Atalibo Vaqueiro e ele foi um poema que faz parte muito da cultura de quem é daqui, do estado. A gente acabou se encantando muito com a história, porque é uma história fantástica, que se passa no interior do Piauí e tem uma relação com os primórdios do estado. Então, tudo isso fez muito sentido na hora que a gente começou a desenvolver a coleção. Nós temos alguns outros produtos, além das roupas em si, a gente desenvolve os bastidores, a gente desenvolve bolsa, os bótons, nós temos cadernos, sketchbooks. A gente tem esse chapéu que é nosso xodózinho, tem esse e algum outro que ele é bem maior, mas ele é nosso xodó, porque ele é feito pela avó de uma grande amiga nossa. E aí foi a partir de vivências que a gente teve para criar essas peças. A gente tenta levar o elefante para outros mercados, para outros estados, para sempre ser lembrado que o Piauí é um grande estado, que o Piauí é um estado muito rico. É o que a gente quer fazer para o resto da vida, é criar e tentar contar histórias o máximo que a gente puder. Nunes, eu adorei o projeto de vocês, realmente um projeto inovador e atual, que traz essa construção coletiva da identidade piauíense. É isso que a gente precisa fazer. Muito obrigada mesmo. Muito bacana mesmo esse projeto. Continuem firmes e fortes. Parabéns. E hoje o Mundo Feminino vai falar sobre um assunto que interessa a todas nós mulheres, a saúde feminina. Por isso, a nossa temática de hoje é a saúde da mulher. A mulher, queremos agradecer a presença da doutora Lia, ela que é ginecologista. Seja bem-vindo ao Mundo Feminino. Obrigada, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos. Doutora Lia, a saúde da mulher tem como linha de frente o ciclo menstrual, né? É verdade. Por isso, fizemos uma matéria que aborda o ciclo menstrual junto com a atividade física, que tem uma importância muito grande, não é mesmo? Sim, durante todo o ciclo menstrual. A saúde da mulher é regulada pelo ciclo menstrual, mas a atividade física é importante em todas as fases. Então, vamos assistir a essa matéria cheia de informação. Se tem uma coisa que faz parte da rotina de toda mulher, é aquela chatice do período, do ciclo menstrual. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre esse tema, mas principalmente sobre como nós podemos nos mexer, mexer o corpo, fazer uma atividade física nesse período. É por isso que a Isabelle, ela que é mulher como eu, também participa desse processo. Quantas dores! E sente muita dor de cólica também, né, Isabelle? Como é que é esse período? Eu sinto muita dor, mas é muito relativo. Como é que você, como mulher, vivencia esse período? Para mim é um período bastante difícil, né, porque eu sinto dores mais do que o normal. Eu sinto bastante dor e para mim é bem difícil esse período menstrual. Em relação a mexer o corpo, geralmente a gente quer ficar deitada, a gente quer ficar na nossa, não quer, se possível, nem trabalhar. Como é que você lidar, por exemplo, você é profissional da educação física, como é que você faz essa relação, né? Ir trabalhar e também como mulher ensinar suas alunas e ter que praticar uma atividade física? Bom, apesar de ser bem difícil, principalmente no começo, nos três primeiros dias, eu acho que é muito importante. Ajuda bastante com as dores, fazer um alongamento. Eu, como professora de dança, sempre venho convidando as meninas para fazerem no período menstrual, porque eu acho que alivia bastante por conta dos alongamentos e de mexer o corpo mesmo, porque a dança mexe muito o corpo, então eu acho que ajuda bastante, tanto para mim quanto para elas. Então essa ideia de que quando se está naqueles dias, tem que ficar só deitada, não existe? Não existe, isso é desculpa. A gente nota que quando as meninas, elas estão frequentando as aulas, elas ficam até mais felizes, porque a atividade física, ela libera um hormônio chamado endorfina, que é o hormônio do prazer. Então você, liberando esse hormônio, você fica mais feliz e consequentemente sente menos dor. Muito bonito e legal essa ideia da dança, mas além da dança a gente quer falar do alongamento e é por isso que a gente vai chamar, vem para cá, o Juniel Moraes, ele que é também profissional da educação física. Juniel, durante a menstruação mesmo, deve ser um... É um treino mais pesado, mais leve, com mais atividades aeróbicas ou pode ter peso ou não? A gente pode enumerar todas essas fases? Podemos sim. A primeira coisa que a gente pode começar a falar é dizendo que a atividade física faz bem em todos os aspectos. Então, não é porque eu estou menstruada que eu não vou fazer atividade física. Isso não existe. Além de controlar e regular todas as fases, ajuda bastante na questão do bem-estar, na questão física e, de modo geral, também no convívio social. Não vá se isolar dentro do seu quarto, só porque você está no período que todos os meses você vai passar por isso. Então a primeira fase que a gente tem é o período menstrual, o ciclo propriamente dito, no começo. Então o primeiro dia que vem o fluxo sanguíneo, que vai do primeiro ao quinto, sétimo dia por aí, dependendo da mulher, são os períodos que elas estão com fluxos sanguíneos. Então, deve ser moderada a atividade física, de preferência um aeróbico, não tão resistido, mas um aeróbico. Uma dança, uma caminhada ao ar livre e outra atividade que possa ela se sentir bem, mas o que não vale é parar. Lá do sétimo dia em diante, tem mulheres que a partir do quinto dia já param o seu fluxo, mas geralmente o sexto, sétimo dia, começa a fase da ovulação. Então ali já começa a subir um outro hormônio que é bastante aliado na questão da resistência. Elas já vão começar a ter mais uma resistência, mas isso é algo gradativo. O estrogênio já começa a subir, a progesterona também. Então a mulher já vai começar a ter mais uma resistência. Lá no décimo quarto dia, que é o período fértil, como a gente chama, o dia fértil, elas estão mais aptas a engravidarem. Elas já estão com todo o vigor e o corpo já todo preparado. Então nesse dia, nós que já conhecemos, a gente já pode colocar de fato uma carga mais pesada. Junião, em relação ao alongamento, de que forma que ele entra e é importante nesse período, alivia inclusive as cólicas menstruais? No período mesmo que elas sentem as cólicas, nos primeiros dias, como a gente fala, alongamento sempre. Então vamos para um local mais apropriado, para a gente fazer essas ideias, esse alongamento que vai minimizar essas dores, essas cólicas. E deixar esses dias mais tranquilos, não é mesmo? A primeira coisa que a gente vai fazer, que dá dica para as meninas que sentem tantas dores no ciclo menstrual, é suspensão dos membros inferiores. Fazendo com que elas, ao deitar-se, suspendam as pernas, fazendo assim com que o retorno venoso seja mais eficaz. As mulheres sentem muita inchaça, muita retenção líquida nas partes inferiores. E o dia a dia é atrapalhado, a perna cansada, não desenvolve suas atividades no dia a dia. Então, fazendo isso, deixando alguns momentos relaxados na cama, colocar alguns travesseiros, faz com que esse retorno venoso seja positivo, fazendo com que isso aconteça. A outra coisa são flexões. Esses movimentos aqui fazem com que a região abdominal seja trabalhada e diminua as contrações provocadas pela cólica menstrual. E por fim, uma dica bastante preciosa também, a questão da bolsa térmica, né? Bolsa quente, bolsa térmica quente, para poder fazer com que seja relaxada essa musculatura. A moça, a menina, a mulher, colocando a bolsa nessa região abdominal, vai fazer com que toda essa musculatura aqui seja relaxada. Diminua assim as contrações e as duas. Muito obrigada, Juniel. Obrigada, Isabela. Muito obrigada. Por nada. A gente que agradece o programa, porque assim, ainda é mito o nosso meio, né? Então, as mulheres, não é porque estão no seu ciclo, no seu período menstrual, que não vão fazer atividade física. Pelo contrário, atividade física, como a professora Isabela muito bem falou, liberam vários hormônios e regulam os hormônios que estão lá em disfunção. Então, vem para a atividade física, que aqui é o melhor remédio. Obrigada, Isabela. Obrigada. Doutora Lia, de acordo com a medicina, qual é a importância da mulher praticar atividade física? É fundamental. Acho que ficou bem claro, bem explicativo nesse vídeo, que a mulher deve fazer atividade física durante todo o ciclo menstrual. O ciclo menstrual faz parte da fisiologia, da natureza da mulher. Claro que nas mulheres que ciclam, né? Porque, por exemplo, as mulheres que usam anticoncepcional, ou as mulheres que estão grávidas ou amamentando, não tem essas variações hormonais que a gente encontra no ciclo menstrual. O importante é que cada mulher, com acompanhamento médico e multidisciplinar, obviamente, conheça o seu ciclo menstrual e saiba usar para o bem, sem parar de fazer atividade física. É muito comum que no período das cólicas ou no período pré-menstrual, a mulher se restringe na atividade física, diminua ou acha que vai piorar. Muito importante o vídeo e as colocações que foram feitas e a gente entender que, pelo contrário, isso vai diminuir as prostaglandinas, vai melhorar o acúmulo que tem de ácido lático no músculo. A gente diz que a mulher que se conhece tem a força total, porque se a gente entender que no período pré-menstrual e menstrual tem uma diminuição da força, inclusive física, a gente brinca que não decida nada nessa semana, então diminua os pesos em até 15% a carga, se houver necessidade. Aumentar o aeróbico vai melhorar a oxigenação e melhorar as dores que ela possa sentir. Saber que no período ovulatório, no período pré-menstrual, pelo contrário, tem um acréscimo da força. Então aproveitar para fazer exercícios de hipertrofia nessa época com maior intensidade. Então usar de maneira inteligente as variações hormonais e o impacto que isso traz do ponto de vista ósteo, articular e muscular, para que a mulher aproveite e tenha os benefícios da atividade física durante todas as fases do ciclo menstrual. Então naquele período chamado TPM, é importante a mulher se forçar a fazer atividade física, mesmo quando achar que o corpo está pesado, que está sem energia. Exatamente. Se ela conseguir fazer, melhor. Se ela deve fazer, faz parte do tratamento. Então a gente tem esse acúmulo de líquido, o edema, tudo isso vai melhorar a atividade aeróbica um pouquinho mais intensa nesse período, vai melhorar a circulação, melhorar a absorção desse líquido, melhorar a disposição, melhorar o sono, o humor, porque não é loucura. Existe uma diminuição dos neurotransmissores nesse período de serotonina, de dopamina e tudo isso a atividade física regular também nos proporciona. Então a atividade física é o tratamento número um, eu diria, para toda a TPM, para as cólicas menstruais, para a desmenorréia que a gente chama. Então não existe restrição. É importante a gente falar disso, porque tem muitos mitos relacionados a isso. E todas as atividades físicas podem ser realizadas durante a menstruação. Dependendo do grau de dor e desconforto que cada mulher tenha, repito, algumas adaptações podem ser necessárias. Mas é fundamental que seja mantida a atividade física. E agora vamos dar uma pausa no nosso bate-papo para um rápido intervalo e na volta vamos trazer dúvidas dos nossos telespectadores. Não sai daí! Voltamos com mais Mundo Feminino e é uma alegria ter a sua companhia. Nos acompanhe nas redes sociais. E voltamos a falar sobre a saúde da mulher com a ginecologista Lia Damasio. Doutora, alguns telespectadores mandaram perguntas. Vou te mostrar aqui agora. Eu queria saber se é normal a menstruação, ela atrasar ou ela demorar muito para vir durante a adolescência? Tipo, demorar em seis meses, um ano? Ela fez uma pergunta sobre a menstruação demorar, atrasar durante a adolescência. A gente tem dois aspectos importantes para comentar para essa resposta. Primeiro, além de você responder uma pergunta muito interessante, primeiro a gente tem que entender que a duração do ciclo menstrual normal, ela pode ser variável. O ciclo menstrual, ou seja, o intervalo entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da próxima menstruação, Esse intervalo, ele pode variar normalmente entre 25 e 35 dias. Isso é muito importante de ser entendido. Tem um senso comum de que só é normal ou de que só é certo o ciclo que dure 28 dias. Então a gente tem que entender que essa variação pode acontecer e ser perfeitamente fisiológico, natural, normal. As pacientes querem, né? As mulheres querem que venha no mesmo dia do mês. No mesmo dia do mês, é um ciclo de 30 dias. Menos de 20% das mulheres tem um ciclo de 30 dias. O certo seria a gente esperar uma semana de atraso, ou seja, 37 dias depois da última menstruação. Então, às vezes, isso gera muitas dúvidas comuns. Por exemplo, não é no mesmo dia do mês. Tudo bem, porque se for de 25 dias, 26, 27 até 30, vai antecipar. Se for mais de 30 dias, vai passar daquele dia. E tudo bem. Às vezes, também uma queixa comum. Ah, veio duas vezes no mês. Só que se vier no dia 1º e no dia 28, também está tudo bem. É um ciclo de 27 dias. O outro aspecto é especificamente a menstruação durante a adolescência. Nos dois primeiros anos, depois da menarca, que é o que a gente chama a primeira menstruação, nesses dois primeiros anos é comum, é frequente, que não sejam ovulatórios todos os ciclos. Que a mulher não esteja fértil em todos os ciclos. Quando ela não ovula naquele mês, o que é bastante comum nesse início, pode ser que não menstrua ou que atrase. Então, como esses ciclos anovulatórios são mais comuns nos primeiros dois anos de menstruação da vida da mulher, pode acontecer de atrasar. Esses atrasos, em geral, são de 40 dias, 60 dias. Quando a gente tem atrasos muito longos, de 3 meses, de 6 meses, mesmo na adolescência, já vale a pena um segmento mais de perto para a gente não demorar no eventual diagnóstico de algumas disfunçõezinhas endocrinológicas. Agora vamos para a segunda telespectadora que mandou a pergunta. Vamos ver. É verdade se quando a gente toma o pílula do dia seguinte, não engravida? Se fosse, né? Ninguém engravidava. Eu dou a aula de pílula do dia seguinte e minha filha vai me matar, minha filha de 11 anos, que eu conto, é uma foto dela, o exemplo da aula. Da eficácia da pílula do dia seguinte, a minha própria filha de 11 anos de idade. A pílula do dia seguinte, pessoal, tem um índice de falha muito alto, de 15% a 25%. Bastante. Isso é quase a taxa de gravidez normal da mulher mesmo no mês. Então, a pílula do dia seguinte, a gente chama isso de contracepção de emergência, é para usar numa situação de emergência. O que é emergência nesse caso? Não estava usando nada, teve uma relação, ou a camisinha estourou, ou usou algum método e ele teve alguma falha. Aí você pode complementar para minimizar o risco de engravidar. Mas ele é um método que falha, né? Tem uma falha muito grande comparados com outros métodos mais corretinhos. Ele significa que aquela mulher não estava usando um método contraceptivo regular, ou seja, uma falta de planejamento familiar. E ele desregula o ciclo menstrual. É uma bomba hormonal mesmo, eu escuto várias mulheres falando, né? É, antigamente, Renata, ele podia ser chamado mesmo de uma bomba hormonal. Hoje ele tem uma composição que já não é tão agressiva, mas mesmo assim ainda é uma dose, pelo menos, dobrada da progesterona que a gente usaria usualmente. E aí, quando a gente usa a pílula do dia seguinte, qualquer coisa pode acontecer com a menstruação. Ela pode atrasar, ela pode vir no dia normal, ela pode já antecipar. Então, já perca o parâmetro até da fase fértil do próximo ciclo menstrual. Então, ainda bagunça para você começar. Então, a gente deve evitar a pílula do dia seguinte como recorrência. Eu atendo muitas adolescentes que usam como método. Então, toda vez que tem relação, usa a pílula do dia seguinte. É procurar engravidar isso aí no período de um a dois anos. E o que é importante é que a gente tenha um método regular. E reserve a pílula do dia seguinte para essas outras situações. Terceira pergunta. Vamos lá. Então, quando a mulher tem endometriose, qual é o melhor tratamento que ela pode fazer? Ou quais são as dicas que ela pode levar para a vida, para ela poder se manter uma pessoa saudável? A pergunta é de um milhão de dólares, né? A endometriose, ela atinge 10% da população feminina. E ela significa a presença de focos do endometrio. E a endometriose é quando eu tenho esses focos de endometrio fora da cavidade do útero. Num lugar ectópico, né? Que a gente chama. E isso pode acontecer, Renata, em qualquer lugar do corpo. O mais comum é no ovário, no peritônio, na cavidade abdominal. Causando os sintomas que a gente conhece, né? De dor, cólicas fós. Mas para você ter uma ideia, eu posso ter focos de endometrio no septo nasal. E a mulher, quando menstruar, sangrar pelo nariz. Posso ter focos de endometrio em todo o corpo. No tórax. E a mulher tem um derrame pleural quando ela... Assim, são raros, mas pode acontecer. Para a gente entender a complexidade da...